Olá, meus irmãos e irmãs! É muito bom estar aqui com vocês na TV Galáctica. Aqui é Emerson Pantaleo Caparelli e estamos em mais um programa Essenfi, O Chamado da Floresta. Hoje nós iremos falar um pouco sobre as lendas e histórias indígenas e eu vou contar aqui algumas dessas histórias que são de várias tradições dos povos originais. Então fique com a gente em mais um programa aqui pela TV Galáctica. Quero agradecer sempre a atenção de vocês, ao privilégio de estar aqui com vocês através dessa TV Web. Agradecer também ao Wagner Dorim, meu grande amigo e irmão, a Karen Rodrigues e a Cida, que sempre disponibiliza essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Vocês têm acompanhado nos programas o fortalecimento, a cooperação, a união que estamos fazendo em torno da Casa Shiva, que é a loja de uma família maravilhosa que sempre fez trabalhos sociais e continua ainda fazendo, mesmo após tudo o que eles passaram, com várias comunidades. Eles fazem trabalhos sociais com os indígenas, com os ciganos, com os ribeirinhos, com o pessoal do interior, com os venezuelanos, bolivianos, com moradores de rua, com pessoas em situação de vulnerabilidade, com trans, com LGBTQI e APN+, com penitenciária feminina, com pessoas de comunidades, de favelas, de periferias. E a Casa Shiva teve a sua loja, que fica na zona norte da cidade de São Paulo, incendiada pelo fogo após um curto que deu e destruiu toda a loja, destruiu 90% das mercadorias deles. Eles trabalham com roupas, saias, batas, artigos religiosos, indumentárias, sagradas, de várias religiões, tradições, etnias. É um trabalho incrível que eles fazem. Incenso, estátuas, imagens. E teve essa questão, que pegou esse fogo, então destruiu tudo, então agora estão no processo de reconstrução. Então, na TV Galáxica está sendo colocado o Pix da Maria Fernanda, que é a filha do Betô, para que vocês possam fazer essa doação espontânea. E quem não puder, que possa também ajudar a divulgar. E também a divulgar os eventos onde o que for arrecadado vai ser destinado em prol da Casa Shiva. Então, vamos juntos nesse fortalecimento. É muito importante a gente fazer o bem e a gente ajudar quem sempre nos ajudou, ou quem sempre ajudou pessoas a construir histórias, a construir sonhos. Então, vamos juntos nesse fortalecimento da Casa Shiva. Eu deixo aqui meu beijão para vocês, irmãos da Casa Shiva. Estamos juntos nessa retomada. Deus sempre, grande Espírito, sempre sabe o porquê de cada coisa. Então, vamos confiar que Ele tem um porquê. Com certeza, tudo vai dar certo. Gente, eu vou, então, abrir aqui o xamanismo, para quem não conhece, a filosofia espiritual dos povos originários. É uma energia fantástica de conexão com a natureza. E vocês podem acompanhar nos programas passados. Eu já falei aqui sobre o que é o xamanismo, sobre instrumentos de poder, sobre arquétipos, sobre medicinas na floresta, fiz rituais, a distância aqui nesta conexão. Falei sobre os tarôs xamânicos, falei sobre os animais de poder. Então, tem muita coisa legal que a gente já abordou de tema aqui, nessa oportunidade de passar esse conhecimento, compartilhar no conhecimento do xamanismo, que é a filosofia espiritual dos povos originários, mas que é muito complexo o xamanismo, porque ele tem várias linhas de trabalho espalhadas pelo planeta todo. Tem xamanismo aqui no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, tem na Ásia, na África, na Oceania, é muito forte o xamanismo, na Sibéria, no Havaí, e tem, inclusive, na Europa. O povo Sami, que fica ali na região da Finlândia, Dinamarca, uma parte da Noruega, que é a região do hemisfério norte, dos países nórdicos, tem o xamanismo através do povo Sami. Inclusive, tem muita sabedoria. Então, o xamanismo é uma coisa muito complexa. Mas eu quero trazer hoje alguns contos sobre algumas situações, algumas histórias da cultura indígena. Então, eu vou aqui contar um desses contos, que é uma adaptação do Augusto Pessoa, mas é um conto indígena da Amazônia. Então, vamos lá. Como surgiu a noite? Num tempo já esquecido, o dia não tinha fim. O sol ficava o tempo todo iluminando a floresta. Os indígenas eram obrigados a dormir no claro. Estavam cansados disso e desejavam um pouco de escuridão para conseguirem repousar e dormir melhor. Mas o sol, em Amandu, Quaraã, não deixava de iluminar o eterno dia. Foi quando um velho, um ancião, que veio de muito longe, contou que tinha visto um monstro que guardava dois grandes potes. Os potes eram pretos e estavam cheios de escuridão. Os indígenas imaginaram que a noite tão desejada poderia estar trancado nesses potes e resolveram ir pegar, buscar a noite. No dia seguinte, um grupo de jovens saiu para ir ao local indicado pelo velho. Andaram bastante até que viram o monstro dormindo ao lado dos potes. Quando se aproximaram, escutaram o barulho que vinha de dentro daquelas vasilhas. O som das corujas, dos macacos noturnos, dos grilos, das rãs, dos sapos do brejo e de todos os seres que vivem na noite. O grupo de jovens, usando arco e flechas, um instrumento muito utilizado pelos indígenas, conseguiram quebrar o pote menor. De dentro daquela vasilha, saiu a noite com todos os seus bichos. Os jovens saíram correndo. Chegaram nas ocas e aproveitaram a escuridão para dormir um pouco. Mas a noite, que saiu do pote pequeno, não durou muito. Era curta. Não dava para descansar quase nada. Os indígenas resolveram, então, que alguém deveria voltar e quebrar o pote maior. Dois rapazes foram incumbidos de realizar a tarefa, pois eram grandes arqueiros. Os dois jovens convidaram o Urutal para acompanhá-los. Urutal é um pássaro sagrado da Amazônia. Abrindo aqui um parêntese, o Urutal é um pássaro que é chamado de ave fantasma da Amazônia ou mãe da lua, porque ele carrega várias superstições e lendas sobre ele. E é uma ave que as pessoas falam que é um pássaro amaldiçoado, mas jamais, gente. Pássaros são todos sagrados, assim como todos os animais. Mas é um pássaro que tem um rosto que as pessoas às vezes têm medo, pela cara que ele tem. E o som dele que também às vezes causa um pouco de espanto. Então, vamos voltar. Então, esses dois jovens convidaram o Urutal para acompanhá-los. Mas aconselharam ao pássaro que corresse bem depressa, porque essa noite era maior e podia pegá-los de jeito. Os três, ou seja, os dois indígenas, arqueiros e o Urutal, chegaram ao local onde o monstro ainda dormia e com a habilidade dos arcos, quebraram o pote maior. Saiu de lá uma noite que não tinha mais fim. Os três fugiram em disparada. Mas o Urutal tropeçou no cipó e caiu. Foi logo alcançado pela imensa escuridão. Por isso, até hoje, o Urutal é uma ave noturna. Mas graças ao mistério dele, que foi possível que a noite se equilibrasse e durasse o mesmo tempo do dia. Foi assim, então, que surgiu a noite. Bacana, né, gente, esse conto? Os contos indígenas são, assim, incríveis. Eu, particularmente, conheço vários contadores de história e também autores da literatura indígena. como o Daniel Munduruku, que é maravilhoso para escrever e para contar as histórias. Como o Cristino Wapichana, que é de Tini Wapichana, que é meu grande amigo, maravilhoso o trabalho que ele faz. E também como outros autores, como o Olívio G. Coupé, como a Aurita Tabajara. Todos esses são meus amigos. Eu mando um beijão e um abração para vocês. Então, essas são as histórias indígenas. As histórias indígenas são muito bacanas, né? Tem muita coisa legal para se ouvir, né? Mas eu vou falar agora uma um pouquinho mais, assim, É que ela é muito famosa também, mas ela é um pouquinho mais triste, tá? Mas também é importante, faz parte dessa literatura dos povos originários. Ela se chama Como nasceram os rios. Dizem que antigamente era tudo seco. Não tinha rio, não tinha água, não tinha nada. A Juruti, Juruti é uma ave, era a dona da água. E guardava tudo em três grandes tambores. Bom, os três filhos do pajé estavam com muita sede e foram pedir água para o passarinho, para a Juruti. Mas a Juruti não deu e ainda disse O pai de vocês é pajé poderoso. Por que não dá água para vocês? Ele que arrume água para os seus filhos. Os meninos voltaram para casa chorando muito. O pajé perguntou por que estavam chorando. E os pequenos contaram e o homem disse Não quero vocês andando naqueles lados. É muito perigoso. Tem peixe grande dentro dos tambores. Mas eles não ouviram o pai e foram de novo até a casa da Juruti. Quando chegaram lá, quebraram os tambores e saíram jogando água para tudo que é lado. A Juruti ficou com raiva e mandou o peixe grande atrás dos meninos. Os irmãos correram, mas o peixe engoliu um deles. O coitado ficou só com as pernas fora da boca do peixe. Os outros dois corriam e jogavam água. Com isso foram formando rios e cachoeiras. O peixe grande foi atrás também levando água e fez o rio Xingu. Correram muito até chegar ao Amazonas. Lá, os meninos conseguiram tirar o irmão da boca do peixe. Cortaram suas pernas, pegaram o sangue e sopraram. E o menino voltou a viver. Depois eles jogaram toda a água que sobrou na Amazonas. E o rio ficou muito largo, como é o Amazonas. Os meninos voltaram para casa e contaram ao pai que tinham quebrado os tambores. E foi assim que se formaram os rios. Também é uma adaptação a alguns pessoas. Também é um conto indígena da Amazônia. Mas eu vou contar também uma historinha que aconteceu comigo, que é um conto que eu vivi. Eu estava em um evento que era de cultura popular, um festival de cultura popular. E foi no ano 2014. Não, perdão, não foi 2014 não. Porque eu tinha 16 anos. Foi bem antes. Agora não vou lembrar mais quanto foi, gente. Eu acredito que ia ser 2007 a 2008. E nesse festival, eu cuidava dos indígenas. Então, ali, no trabalho com eles, foi muito legal. Eram 300 indígenas que participavam, mas tinha outras pessoas de outras comunidades. Era uma diversidade étnica muito grande. E eu estava lá. O festival estava para acabar. Então, teve uma reunião. Como se fosse uma roda de conversa em encerramento. Onde tinha um quilombola, um cigano, um tropeiro, um caipiro, um cara da folha de reis, um indígena. E tinha que ter alguém da produção. E quem foi, fui eu. E naquela roda, o pessoal estava agradecendo, falando que o festival foi fantástico. Essa história aí o Dorinho gosta que eu conto. E aí o indígena, engraçado, eu cuidava de todos os indígenas lá e estava sempre com eles a fim, com 10, 12 dias seguidos naquele festival. E não tinha visto esse indígena lá. E ele estava lá. Eu olhei para ele, né? O moço assim aparentava uns 40, 50 anos. E aí, ele pediu a palavra e falou assim. Eu quero agradecer, foi muito legal. E obrigado, Hermes, porque você ajudou a gente e tal. Mas você tem que parar de pegar pedra da natureza. Eu olhei aqui, todo mundo olhou. Tem gente que nem entendeu, nem percebeu. Eu olhei, ele falou, você tem que parar de pegar pedra da natureza. É só isso que eu quero falar. Nossa, não tinha nada a ver com o contexto da história. Ele parar de pegar pedra da natureza. Falou para mim, nem eu tinha uns 16, 17 anos. Gente, quando acabou, eu fui lá para dar um abraço nele, para entender melhor. Ele sumiu. Foi embora. E não lembro de ter visto ele no evento. Bom, comecei a refletir e eu pensei, não, peraí. Quando eu era criança, mais novo, né? Realmente, eu ia para os lugares da natureza e sempre gostava de pegar uma pedra. Aí, eu fiz a minha reflexão, que eu brinco hoje com as pessoas. Poxa, eu vejo tanta gente que pega um monte de pedra. Aquela praia das conchas que fica em Tainhaen, no litoral de São Paulo. Tem gente que vem com sacola e põe um monte de concha, porque vai fazer artesanato. Então, assim, cada um está no seu processo, né? Mas, realmente, eu também acho um pouco de desrespeito. Porque a pessoa quer tirar todas as conchas que tem ali no mar, todas as conchas que tem na praia, né? Não é legal. Então, mas eu pegava uma, duas, três, mas que fosse uma, duas, três. Como que eu estava pegando aquilo? Eu pegava sem maldade, né? Mas, por que ele falou aquilo? Porque ele foi me ensinar a entender que eu iria trabalhar justamente com os povos indígenas. Porque, depois disso, eu estou há 15 anos trabalhando com eles. E com a sabedoria do xamanismo, a entender que cada coisa tem o seu lugar. Tem a sua importância. E mesmo aquilo que a gente não entenda que está ali na terra, na natureza, no mar, não tira aquilo de lá. Porque aquilo tem um porquê. Tem um porquê energético e tem um porquê, muitas vezes, biológico, fisiológico, físico. Às vezes, aquela conchinha que está ali, ela está servindo de alimento para algum ser do mar que a gente nem enxerga. De tão minúsculo que ele é, de tão microscópico que ele é. Ou pode estar servindo para alguma outra coisa que a gente não sabe. Então, o ser humano não pode afetar dessa forma, direta ou indiretamente, a natureza para um benefício próprio. Claro, o ser humano utiliza de recurso da natureza para a gente sobreviver. Mas isso tem que ser feito com respeito. Tem que ser feito com sabedoria. Para quem viu o Rei Leão, no Rei Leão fala isso. Agora, eu vou tentar lembrar. Acho que é o Mufasa, que é o pai do Simba. E ele fala assim, olha, está vendo? A natureza, eu não lembro se é Mufasa, gente. Eu lembro que tinha o pai dele, que era legal, do bem, e tinha o tio que queria dominar tudo. Quando o tio estava no poder, estava tudo assim sombrio. Por quê? Porque ele desconfigurou todo o sistema, o ecossistema da natureza, a cadeia alimentar. A natureza tem uma sabedoria que a cadeia alimentar funciona equilibradamente, conscientemente. Então, cada coisa tem o seu porquê. Cada animal é caçador e é caça de algum outro. Um pode ser mais, outro menos, mas todo mundo é. Porque tudo faz parte do sistema da natureza. As plantas, enfim. A forma como os animais se alimentam. E aí, quando foi esse tio dele que estava no poder, estava tudo assim desequilibrado. Porque ele queria tudo para ele, queria comer tudo. Sabe aquela pessoa que quer ele comer tudo e o resto não está nem aí? E o pai do Simba falava isso. Olha, tem que ficar assim, em harmonia. Porque tem que ter para todo mundo. Em aldeias indígenas, onde tem um pomar, o indígena fala assim, não, a gente pega a fruta e tal, mas a gente deixa lá também várias frutas. Para os passarinhos, para outros animais se alimentarem. Veja a sua sabedoria. Então, não é só, eu vou colher todas as mangas, vou colher todas as acerolas, vai ficar tudo para mim, tudo para a minha família, só. Isso é egoísmo. Então, o conceito, a sabedoria dos indígenas, fala sempre de estar em círculo, fala sempre de compartilhar. Não é só eu, não é só minha casa, minha família. É a família, é a aldeia, é a comunidade. E aí, um dia a gente vai chegar na família sendo o planeta. Aí a gente vai viver em fraternidade, um dia a gente vai chegar lá. Então, está bem longe, né, humanidade? Mas, vamos chegar um dia lá. Então, tem essa sabedoria. Eu vou compartilhar também, deixar ali um pouco das frutas na árvore, para os passarinhos, por exemplo. Então, ele trouxe essa sabedoria, que eu aprendi aquela missão e, claro, gente, pode ser que você está em algum momento na natureza, já aconteceu comigo, você sentir que aquela pedra você precisa levar para alguém. Aí, o que você faz? Passa a mão nela, peço licença, posso tocar em você? Você pode ser como um presente para uma pessoa que está precisando? Tem vezes que pode falar assim, não, então deixa ela lá. Tem vezes que pode falar, sim, ela quer ter essa doação. Aí você pega. Mas não desse jeito, pegando milhares, ou pegando de qualquer jeito, ou pegando só porque é bonitinha. Não, ela tem o propósito de estar lá. Assim como cada galho de árvore, assim como cada planta, cada fruto, cada animal, tem a sua importância, tem ali o seu significado de estar ali. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou cantar mais uma, gente, para a gente encerrar, porque eu quero fazer também um cântico aqui no final. E essa é bem curiosa também, gente. Essa se chama O Roubo do Fogo. E um dos personagens principais é o urubu-rei. O urubu-rei também é um animal muito importante. Ele tem um simbolismo incrível. Os urubus têm um simbolismo incrível porque eles são lixeiros universais. Ele vai na carcaça e limpa tudo aquilo lá. Ou seja, ele faz um trabalho do serviço sujo. E alguém precisa fazer o serviço sujo. E os urubus fazem isso, fazem essa limpeza, essa varredura. Ele limpa as energias que estão negativas, até também, simbolicamente. Então, vamos lá. Também é uma adaptação do Augusto Pessoa, até uma sabedoria dos indígenas do norte. O Roubo do Fogo Há muito tempo atrás, o urubu-rei era dono do fogo. Por isso, os indígenas secavam a carne, expondo os pedaços ao calor do sol. Do outro lado do grande rio, era a casa do urubu-rei. Ele e os seus parentes guardavam o fogo embaixo da asa. Os indígenas precisavam do fogo e um deles, um jovem guerreiro, resolveu roubar o fogo dos urubus. Ele matou uma anta e deixou-a estendida no chão e, depois de três dias, o bicho estava podre e cheio de vermes. O guerreiro avisou aos outros a sua intenção e fez uma roupa com folhagens. Pegou a sua canoa, colocou a anta podre dentro e foi até a casa do urubu-rei, vestido com uma roupa de folhagem. Ao chegar na outra margem, ele escondeu a sua canoa, colocou a anta podre num descampado bem longe da canoa e ficou encolhido perto da anta, como se fosse uma folhagem. Sentindo o cheiro da carniça, os urubus se aproximaram. Antes de chegar na carniça, eles viram lá do alto a canoa do guerreiro e a queimaram por inteiro. Ao chegar na carniça, para melhor se banquetearam, despiram a vestimenta de penas assumindo a forma de gente. Tiraram um pedaço de lenha aceso de debaixo de uma das asas e com ele fizeram uma grande fogueira. Cataram os vermes, os envolveram em folhas do mato e assaram. O guerreiro, que se tinha mantido escondido, foi bem devagar até onde estavam as vestimentas de penas e pegou uma dessas lenhas, um desse carvão. Mas os urubus viram o indígena e foram correndo vestir sua roupa de pena novamente. O jovem guerreiro correu para sua canoa, mas os urubus já tinham queimado a embarcação. Sem saber o que fazer, o guerreiro pediu ao sapo cururu que levasse nas costas o fogo até a outra margem do rio. O sapo foi, mas quando chegou na outra margem, onde toda a aldeia esperava, nas suas costas tinha sobrado só uma brasinha. O pajé pegou a brasinha e fez uma fogueira. Do outro lado, os urubus atacavam o guerreiro usando esses pedaços de lenha como flechas, pedaços chamados de tição. O jovem não sabia como sairia dali. O pajé, lá na outra margem, jogou um pó mágico na fogueira e pediu a Tupã que ajudasse o guerreiro. Da fogueira saiu uma grossa fumaça que foi até a outra margem do rio. A fumaça envolveu o jovem, dando a ele uma grande força. Com um sopro, ele espantou os urubus. Depois, com as suas mãos, juntou as margens do grande rio e pôde passar tranquilamente. O rapaz entregou o fogo ao pajé. Então, o pajé ateou o fogo em todas as árvores com as quais hoje se faz o fogo. E assim, o fogo chegou aos homens. Essa é mais uma historinha, gente. E eu lembrei de uma que eu quero também aqui antes de encerrar. Que é uma história muito... Essa é um conto muito curto, muito sagrado para os povos indígenas, principalmente os guaraninhos tupi. Eu vou adaptar, sim, ao meu modo de falar, conforme aprendi com eles. É a história do beija-flor, que é chamado de Manoim. Então, quando o Nyanderu, o grande espírito, criou o céu, a terra, criou a vida, o mundo, ele criou o beija-flor, o Manoim. Que é um colibrino, que é um animal maravilhoso. Ele é querido por todos, é um emissário divino que a gente fala. Então, desculpa, a gente entrou uma agulhinha aqui que eu estava com cachimbo. Então, o grande espírito, quando criou o céu e a terra, criou o beija-flor. E o beija-flor, ele queria dar umas vozes, ele queria conhecer outros lugares, que não só o paraíso, a terra sagrada, a terra sem males, que os indígenas guarani falam. Que é chamada de Vumaraã, que é a terra sem males. E aí o beija-flor foi passeando e quis passear na terra. Quando ele viu a terra, ele achou lindo o planeta. Árvores, plantas, flores, rios. E voltou lá para Ianderu e falou, eu quero viver lá, morar lá. Não, Manoim, mas você tem que ficar aqui. Seu lugar é aqui. Não, mas eu vou ir lá de novo. Quando ele voltou, já está um dos humanos. Então, aí, ele vem dos humanos tristes, alguns humanos muito desequilibrados, como a gente é até hoje. E aí o beija-flor ficou meio em choque. Ele voltou para Ianderu e falou, olha, eu senti um amor muito grande pelo planeta, mas eu vi algumas pessoas tristes lá. Foi em Itaí, em Anderu fez, em Anderu Tupã fez. Itaí, é isso que você vai fazer. Você vai voltar realmente lá, a sua missão vai ser lá. E a sua missão vai ser tocar o coração das pessoas, para o coração ficar mais forte, mais quente. E não ser um coração tão gelado do ser humano. Então, você tem essa missão de ser um emissário divino. E levar o amor para as pessoas, para o planeta fluir e florescer. Por isso que ele é o beija-flor, né? Ele bica e se alimenta do néctar da flor, indicando que ele tem esse néctar divino no bico dele, para bicar e trazer amor para as pessoas, para que o planeta possa conviver em harmonia. Então, aí, Ianderu achou essa missão para ele. E o beija-flor ficou com um pouco de receio, mas no fim ele encarou, e como ele tem um amor muito divino, e compaixão, ele veio trazer isso ao planeta Terra. Então, o beija-flor é uma muito sagrada em cânticos, que são para um beija-flor. Inclusive, eu vou fazer esse cântico do beija-flor, aqui com a maracá. para a gente encerrar. Então, é Manoim, tá bom? Eu vou adaptar um pouquinho esse cântico. Peço licença aos indígenas Guarani e Tupi, que tem esse cântico sagrado. E que essa energia do beija-flor possa tocar todos vocês, trazendo amor, esperança, confiança, compaixão, alegria, bom humor, leveza e vida. Porque o beija-flor é o emissário divino que toca em nós, para que a gente manifeste a essência sagrada que nós temos. Vamos lá, então. Vou fazer o som da maracá, que é esse instrumento sagrado. Manoim, me mimia, te porraete. 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 Ei, que Manoim. Esse emissário divino que toca em beija-flor nos abençoe através da Mãe Terra e do Grande Espírito. Um beijo a vocês, meus irmãos. Muito obrigado por estarmos juntos novamente aqui no Essênfio, chamado da Floresta. Gratidão à TV Galáctica, ao Wagner Dourinho, à Karen, à Sida. Gratidão à audiência de vocês. Vamos ajudar a Casa Shiva e vamos todos fazer um mundo melhor. Beijo, gratidão, honro e agradeço a cada um de vocês. E até a próxima semana. Arrô, aí, guvete!